A administração municipal de São José do Cedo promovendo uma importante palestra na manhã deste dia 31 de maio aqui no Clube Cedrença para a rede municipal de ensino tratando sobre um assunto bastante delicado a exploração sexual de crianças e adolescentes no mês de maio foi um maio laranja, uma exploração sexual de crianças, jovens e adolescentes e nós fomos conversar com o vice-prefeito de São José do Cedo, o Eomar José Rentes que acompanhou aqui a palestra vai falar para nós então sobre a programação que teve este mês e sobre este assunto, um assunto delicado e que é importante sim tratar claramente e combater os crimes relacionados a isto Eomar, seja bem-vindo aqui uma palestra então envolvendo, hoje na verdade acho que é o dia inteiro vai envolver mais de mil alunos, não é mesmo? Isso, na verdade é um momento especial que está chegando culminando todo o trabalho que foi realizado durante o mês de maio no que diz respeito ao combate do abuso sexual de crianças e adolescentes e nesse dia de hoje a gente tem que aproveitar essa oportunidade para parabenizar a equipe do CRAS juntamente com o secretário da Assembleia Social Leão, a coordenadora Manu a secretaria da Educação através da secretária Sandra, a secretaria da Saúde através da secretária Carla e todas as escolas que estão envolvidas e durante o dia de hoje vem culminar com esse momento em que nós temos reunido essa população escolar do nosso município para ter acesso a esse tema importante, a gente sabe que é um tema que é bastante complicado de ser tratado mas que pode definir o futuro do cidadão quando não é conduzido corretamente a situação então o combate é extremamente importante e o combate se consegue através de conscientização e esclarecimento é nesse sentido que está se buscando isso hoje Leão Mara, a administração municipal através das secretarias de saúde, de educação e de assistência social mantém um trabalho permanente nesse sentido, né? Exatamente, nós temos hoje nessas três entidades nós temos profissionais especializados na área de psicologia, na área de assistência social que estão durante esse tempo todo, dando esse suporte para as crianças, para a família como um todo e também para os professores que estão na frente da educação desses alunos, desses adolescentes então é de extrema importância essa ação e a gente sabe que o resultado só vem se a conscientização efetivamente existir nós conversamos com Manuela Cosa, coordenadora do Centro da Referência e Assistência Social aqui do município de São José do Cedro e hoje uma palestra muito importante alusiva ao dia 18 de maio, neste mês de maio que foi o mês de ações de combate à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes Manuela, seja bem-vindo, um tema bastante importante em São José do Cedro, eu sei que ao longo do mês veio desenvolvendo várias ações mas hoje uma atividade aqui de grande porte com as escolas Então, nós estamos com atividades durante o mês de maio No dia 2 de maio iniciaram atividades alusivas ao dia 18 que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Criança e Adolescente Encerramos hoje com a palestra show para as crianças, todas as crianças das escolas municipais e estaduais do município de São José do Cedro junto com os usuários do CRAS, as crianças que participam do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos Então, esse encontro hoje, essa palestra show, ela está atingindo todas as crianças do primeiro ao nono ano Porque é um tema muito importante, trabalhamos o mês todo desde o dia 2 de maio e encerramos com esse evento com chave de ouro, a gente costuma dizer porque vamos reunir hoje, durante o dia todo, mais de mil alunos do município e do estado, das escolas estaduais Um tema importante e como abordar esse tema para as crianças, jovens e infantes escolas? Então, é um tema bastante delicado O que nós fizemos? Nós separamos a faixa etária em criança e adolescente Então, por isso, da divisão e de várias palestras, né? O palestrante trabalha a palestra show, que é uma forma de chamar a atenção e as crianças interagiram na primeira palestra, foi sensacional Eu converso também com Rosalei Hanks, que vai estar falando para as crianças aqui para a rede municipal de China aqui, sobre um tema bastante delicado e muito importante que é o combate às ações de exploração sexual de crianças e adolescentes Como que se fala sobre isso para essa fase, para esses alunos aqui? De uma forma bem alegre, de uma forma bem animada, de uma forma humorística, de uma forma musical Porque o maior objetivo é conscientizar essas crianças, esses adolescentes, esses jovens que existe o abuso sexual, infanto-juvenil e de todas as idades E é um crime muito grande E para que isso comece a diminuir, a conscientização é o primeiro passo E a conscientização passa por uma palestra show, passa por uma palestra que vai, além de levar informações falar sobre o que a vida tem de bom para nos ensinar que é esse presente que Deus nos deu chamada de vida Sim, e a criança, ela em si, não apenas os pais ou pessoas que as amam que devem protegê-las sempre, mas elas também devem buscar esse reconhecimento da sua autoproteção Sim, essas informações também serão repassadas porque quando elas perceberem que algo ruim está para acontecer com ela ela tem muita gente para contar E o maior segredo é conseguir perceber antes que aconteça mesmo E às vezes está dentro da própria casa, infelizmente Então essa conscientização, essas informações serão repassadas mas de uma forma leve, de uma forma bem tranquila mesmo sendo um assunto delicado